Salve, rapaziada! Salve, povo azul! Como é que tá? Tudo certo? Passando aqui pra trazer o nosso resumão pachola de hoje, pra falar algumas coisinhas de Grêmio, algumas coisas da vida, pra filosofar um pouco, até porque parou o futebol, tá tudo parado. Cada vez mais a gente tá sem assunto e a gente tem que ser sincero aqui. Eu não posso sair mentindo aqui pra vocês, dizendo que todo dia tem uma novidade, porque não tem, tá? Novidade. Então a gente tem que remoer em cima do que aconteceu nessa temporada. Uma das coisas que aconteceram, mas antes, não posso esquecer, calma, deixa teu like, te inscreve no canal da Rádio Pachola pra ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso imortal tricolor. Cuidem-se e não saiam de casa. Alquinho, gel na mão e vamos todo mundo se cuidar pra passar logo isso e o nosso futebolzinho de cada dia voltar, né rapaziada? Bom, falar de algumas coisas importantes e algumas situações dessa temporada que não foram resolvidas ainda, uma delas é a do centroavante André, o Grêmio que dispensou, escutou a torcida, dispensou a maioria dos caras que todo mundo pegou no pé, capixaba, próprio Michel, que ao meu ver foi uma injustiça, acho que é um jogador que vinha de lesões, não vinha bem, sempre entrava com o time quebrado e o Michel é um cara que tem que entrar com o time todo titular, né, pra poder render o futebol dele e aparecer. Ele foi um cara importante em 2017, um dos grandes volantes daquele campeonato brasileiro também e acho que é um grande jogador. Mas enfim, Michel foi embora, Rômulo, né, muito contestado pela torcida, foi embora e vários outros jogadores dispensados que o Grêmio, que a torcida do Grêmio pegou no pé, acho que o Renato ouviu, tanto que ele pediu desculpa no começo da temporada, dizendo que ele teimou com o André e com algumas outras escalações e o presidente Rômulo também disse que não tinha mais clima pra esses jogadores continuarem no Grêmio. Vamos falar primeiro da situação do André, né, antes de parar tudo por causa dessa pandemia em relação ao coronavírus, o André tinha sondagens do Fluminense, do Esporte Recife e do Curitiba e uma situação mais um pouco adiantada com o Esporte Recife e Curitiba. O que complica muito a situação do André no Grêmio é o alto salário e ainda o tempo de contrato que ele tem com o Grêmio, que é mais um ano, né, mais um ano não, desculpa, mais dois anos de contrato. Então acaba pesando muito isso aí pro time que vai pegar ele por empréstimo, pagar metade de um salário tão alto. Daqui a pouco o Grêmio vai ter que pagar um pouco mais ainda do salário dele pra poder ser emprestado e o clube aceitá-lo, né, como empréstimo pra temporada 2020. Não sei como é que vai ficar tudo agora porque parou tudo, futebol se voltar vai voltar aos poucos, com pouca quantidade de gente nos estádios, a grana não é a mesma, o mundo vai voltar diferente e vai ficar mais difícil ainda do André ir embora do Grêmio, né, rapaziada. Então vai ficar mais complicado, é um dos jogadores que a gente vai ter que, daqui a pouco, aceitar aí que fique no plantel, mas a gente sabe que ele não tá sendo utilizado pelo técnico Renato Portaluppi. Outro que perdeu espaço é o goleiro Júlio César, né, rapaziada. Com a chegada do Vanderlei e as ótimas atuações do Vanderlei, ele acabou perdendo espaço de reserva imediata porque o Paulo Vítor não é mais o goleiro titular do Grêmio, né, quem é o titular do Grêmio é o Vanderlei, reserva imediata é o Paulo Vítor e o Júlio César perdeu muito espaço, tendo em vista que temos mais dois guris da base, a gente tem indo o Breno e o Mediolário e eu gosto muito do Breno. Mulher calmo, tranquilo, seguro, uma boa estatura, acho que ele é mais ou menos da altura do Marcelo Groi ou até mais alto, acho um grande goleiro, estreou jogando um Grenal, mesmo que com reservas um Grenal pelos profissionais, a gente sabe que é sempre complicado e ele estreou jogando e jogando muita bola, jogando bem. Detalhe, vou dar uma informação aqui, tá, ele jogou um Grenal e não levou nenhum gol, o Alisson jogou em dois Grenais, não sei se quantos ele jogou, agora que vou saber quantos Grenais o Alisson jogou também, mas enfim, em dois ele levou nove, entendeu, então a gente já tem um baita número a favor aí do nosso querido goleiro Breno. Outras notícias boas, o pessoal do Grêmio tá curado da Covid-19, né, o Claudio Oderich e também o Eduardo Fernandes, já falei no vídeo aqui de ontem, o presidente Romildo Curado também, o departamento médico do Grêmio tá mandando orientações pros jogadores, pros atletas via WhatsApp de como se cuidar pra não acabar contraindo o vírus, né, o coronavírus. A gente sabe que tá uma situação caótica nos Estados Unidos, principalmente em Nova Iorque, tem uma situação complicada também na Itália e na Espanha e essa onda pode sim tá vindo pra cá, já tá aqui no Equador, né, e essa onda pode acabar vindo pra cá porque a gente não tem teste o suficiente, nosso sistema também de saúde é complicado, assim como qualquer outro sistema de saúde no mundo não consegue absorver um número grande de pessoas, então os jogadores do Grêmio tão recebendo esse cuidado via WhatsApp, organizado um grupo no WhatsApp pros médicos do Grêmio e do Tricolor conseguirem passar essas informações pra todos eles. Certo, rapaziada? Vou deixar aqui só uma dica que no mês de abril o Grêmio goleou, em abril de 84, o Grêmio goleou o Atlético Paranense fora de casa com o show do Renato pelo placar de 4x1, o Renato marcou dois ou três gols e deu passe pra um dos gols, mandou os caras calar a boca quando comemorou um dos gols, então foi assim ó, uma baita atuação do técnico do Renato Portaluppi, corre lá no YouTube pra dar uma olhadinha, Grêmio 5, Atlético Paranauê, que nem a gente costuma falar, né, de brincadeira, 1 lá no Paraná, não era a Arena da Baixada ainda, era um outro estádio, o Atlético Paranense era muito menor do que hoje, não que ele não seja pequeno ainda, né, que eu gosto de tirar a mão na dele, porque eu tenho pavor do Atlético Paranense, mas enfim, tá aí, né, então vai lá pro YouTube que tem a dica lá com o Atlético Paranauê. Falei no oferecimento de cachorro do bigode, sabor inigualável, de banho e sul igual banho e compra, sou outro banho e cartão único que só o cliente banho e sul tem e ajudando o comércio local, tem que ajudar o meu comércio local aqui também, de Canoas, mais precisamente do bairro Harmonia, onde eu moro, bem pertinho do centro, mais precisamente dentro da minha casa, que é a Bendita Doceria, brigadeiros gourmet, bolinho de pote, olha que maravilha, um potão desse aqui, tá, esse aqui é leite ninho, eu tô louco pra comer já, né, não vou abrir, senão vou apanhar, mas enfim, esse aqui é leite ninho com Nutella, tá, rapaziada? Então tá aberta a encomenda aí pra Páscoa, galera que quiser encomendar as coisas da Bendita Doceria, pode entrar em contato no arroba BeBenditaDoceria, né, lá no Instagram, fala que a nega vai te atender e tu vai encomendar as coisinhas pra Páscoa, agora vocês me dão licença, eu vou comer esse bolinho de pote, escondido até porque ela tá lá dentro, eu tô nos fundos aqui fazendo esse vídeo e eu vou comer esse bolinho de pote aqui na quarentena, certo? Tchau, povo azul, deixa teu like e compartilha aí.